Não Amarre o Touro 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 Sou pai de quatro meninos E se eu for sentenciado Mesmo sendo um afinado Eu te entrego a patiana No mar que o touro amarrado No pé da cajarana Não Amarre o Touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Não Amarre o Touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Se é assim tem razão É um caso de família Terminou nossa folia Acabou toda a questão E nós dois somos irmãos Foi um menino criado Quero ver tudo educado E vivo a tempo a patiana Mas deixa o touro amarrado No pé da cajarana Não Amarre o Touro No pé da cajarana E eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Não Amarre o Touro Não Amarre o Touro